E aí galera do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamers na área E aí galera do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamers na área Vou fazer um complemento do vídeo dos controles que eu acabei de postar no canal Postei no canal aí, quando vocês verem esse vídeo já tá o vídeo dos controles lá postado É que eu esqueci de mostrar dois controles que eu não mostrei E eu queria mostrar pra vocês aqui no canal, viu galera Que eu esqueci de mostrar, porque tanto controle que eu tenho Acabei esquecendo de mostrar esses dois aqui Aí eu não quis fazer um outro vídeo, porque ia sair muito complexo Ia demorar né galera, pra mim fazer outro vídeo eu resolvi deixar o que ele lá mesmo E fazer só um complemento pra mostrar esses dois controles aqui Que é os dois controles que eu tenho de Atari O controle de Atari tá ok Primeiro controle de Atari tá ok Com o botãozinho, a entrada, você aperta aqui, muito top Com a entrada Lindo, maravilhoso Bem nostálgico né Bem nostálgico Temos esse aqui também ó Aí ó Tão vendo Aqui ó Nome Atari E é isso galera Controle Os controles Do meu Atari Que eu não mostrei pra vocês aí ó Não mostrei pra vocês E tô mostrando agora Pra vocês verem E é isso galera Os vídeos O vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no nosso canal Se não for inscrito Curtir Comentar e compartilhar E é de um gamer Até a próxima Valeu e falou E tchau gamers